Quando o telefone toca, é hora de ajudar. CVV, boa noite. O trabalho é no Centro de Valorização à Vida, o CVV, que atende pessoas que sofrem com algum problema e pensam em suicídio. O centro oferece atendimento por e-mail, bate-papo pela internet ou por telefone. A ligação é de graça e pode ser feita pelo orelhão, telefone fixo ou celular, até mesmo sem crédito. O trabalho funciona 24 horas, todos os dias, com o objetivo, convencer quem já não tem esperança de que a vida vale a pena. Na verdade, é o que a gente chama de uma escuta atenta. A gente atende as pessoas e busca focar naquele sentimento dela, na situação que ela está vivendo. Sem se preocupar muito com o problema, mas o sentimento, aquilo que está fazendo com que a pessoa esteja sofrendo, ou tenha uma tristeza, ou um estado de depressão. A gente foca sempre no sentimento. O suicídio é considerado ainda um tabu. Ninguém quer falar sobre o ato de uma pessoa tirar a própria vida. Mas é exatamente por isso que esse assunto é tão importante. Nós precisamos conversar sobre prevenção. Para ajudar nesse trabalho, o governo federal lançou a campanha Acolha a Vida, de combate ao suicídio e à automutilação. A campanha é voltada para crianças e adolescentes. A ideia é orientar profissionais da saúde e segurança, professores e principalmente as famílias, sobre como prevenir esses casos. Quem tem filho como eu, é responsável por cuidar de alguém, tem sempre a mesma preocupação. Se estão bem na escola, se estão bem alimentados, se estão se vestindo bem e se estão bem com os amigos. A ideia da campanha é capacitar também os conselheiros tutelares. Números do Ministério da Saúde apontam que de 2007 a 2016 foram registrados 106 mil mortes por suicídio no país. É preciso ficar atento às dicas do Ministério da Saúde e do CVV. 90% dos casos de suicídios podem ser evitados. Consegue entender isso? Se podem ser evitados, então o segredo está mesmo na prevenção. Está mesmo trabalhar com aqueles que estão em profundo sofrimento, em profunda dor.